Aqui no interior do Bosque das Cerejeiras, eu estou ao lado do nosso pé aqui, da Rádio e TV Nikkei, uma homenagem que os realizadores fizeram a nossa programação. Nosso muito obrigado, né? Estou ao lado, sabe de quem? Dela! Meu, o que você está fazendo aí? Estou vendo nosso árvore. Foi plantado em 2006. 6 de agosto de 2006, né? E ela cresceu bastante? 8 anos. Com 8 anos, cresceu desse tamanho. Era pequenininho, né? Por que será que todo mundo gosta de ficar aqui no pé da sombra? Porque dá para tirar fotografia junto com árvore. E árvore grande só mostra tronco, né? E a espécie? Espécie yukiwari. Aqui tem Himalaya, Okinawa Sakura e Yukiwari, né? Esse chama Yukiwari. O pessoal está fazendo bastante Hanami também, né? Só olhando assim, Sakura já fica, se sente feliz também. Isso. Está igual, está se sentindo igual no Japão, hein, Miko? Sim. E nós estamos aqui ao lado de visitantes, seu nome é? É Fátima. Fátima. Carolina. Como? Carolina. Fátima e Carolina. É mãe e filha, né? Sim. O que vocês estão achando da festa aqui? A festa está belíssima, muito bem cuidada. A parte de alimentação muito diversa e está muito, muito bonita. Nós viemos, ficamos sabendo da festa. Como temos, gostamos muito da cultura japonesa, viemos visitar para ver as cerejeiras e ver se alguma pétala da cerejeira caía sobre nós. Que bairro vocês moram? Nós somos da Vila Mariana. Vila Mariana, Zona Sul, mas se deslocando até aqui Itaquera, né? Sim, sim, mas o transporte, viemos de metrô, foi bastante rápido e bastante seguro. Legal. Agora, está gostando da festa, é a primeira vez? Sim, muito. É? Primeira vez que você veio aqui no parque? É. O que você mais gostou aqui da... Hum, é difícil. Eu gostei muito das flores e da comida. Olha aí, Miko-san. Eu vou ensinar duas palavras japonesas. É, flor de cerejeira. Sabe como fala? Como fala? Ah, Sakura no Hana. Você sabe Nihongo? Não. Ah, é? Sakura no Hana. Sabe mais que Paulo. E outra, Hanami. Você sabe? Não. Hanami é aquele que faz piquenique embaixo de Sakura. chama Hanami. É, acho que vai ficar nome brasileiro. Muito bem, já aprendeu duas palavrinhas. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, como é que vocês começaram a se interessar pelas coisas do Japão? Tem algum parentesco? O que é isso? Eu gosto muito de anime, então, aí começa a pesquisar e saber mais, então, é um pouco por causa disso, mas desde pequena, sempre, a gente teve muito contato, a gente também gosta muito da liberdade. Essa árvore sabe de quem? Não. Ex-prefeito Kassab. Ah, o Kassab. Kassab, bem. Nossa. Agora, vocês são de que bairro? Itaquera mesmo. Itaquera. Grande Itaquera. Itaquera ficou bonito, né? Ficou, ficou mais lindo. O Coringão lá, o parque do... Não. O que vocês estão achando dessa festa, hein? Festa da... Uma festa muito linda, muito linda, né? Maravilhosa. O que vocês mais gostam dessa festa aqui? Qual? O que que atrai vocês aqui? Tudo, né? É. Eu gosto das danças. Da comida, das danças. É, acho muito bonito. O conjunto é bonito, né? Tem crinária também, né? Dá pra divertir o dia todo. Como você chama? Joana. Alice. Primeira vez que venho aqui? Primeira vez. Primeira. O que que você acha? Maravilhoso, querida. Que marrom vocês são, querida? Da... Da Penha. É. Na Penha. Eu sou dessas árvores cerejeiras? De parabéns. Eu sempre via no Facebook, eu sempre via. Lá do Japão, né? Achava maravilhoso. Agora eu trouxe ela pra ver. Sabia? Essa flor de cerejeira já faz 36 anos. Então. Que coisa mais linda. Meu Deus. Mas não aqui no Parque do Carmo. Parque do Carmo. 36 anos. Que há 81 anos eu moro aqui e não sabia. E nos próximos programas, a TV Nikkei retornará ao Parque do Carmo e ao 36º Festival das Cerejeiras. Até lá! Parque do Carmo e ao 36º Festival das Cerejeiras.